Boa noite. Ah, apareceu. A luz aqui é forte, hein? Eu estou tentando olhar para vocês, mas está difícil o que tem. Mas tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a vocês que ainda estão aqui, né? Apesar da hora... A hora avançada. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre... Opa! Será que eu estraguei aqui? Tem que se aproximar mais, se não dá... Então, tá bom. Ficar mais pertinho um pouco. Legal. Falar um pouquinho sobre a nuvem inteligente. Vocês vão ver que os slides estão em inglês, mas eu, obviamente, vou apresentar em português e eu acho que vocês vão conseguir acompanhar sem problema. Então, deixa eu começar um pouquinho. Vocês já sabem que a computação na nuvem está transformando a tecnologia de informação, a indústria de computação. Você sabe, os data centers na nuvem são mais eficientes. É mais fácil você... A medida que você... Principalmente para pequenas empresas, À medida que a sua empresa escalona os seus dados, você pode, então, usar mais serviços. Você não precisa saber, a princípio, quanto dimensionar o seu data center. Você usa o que está na nuvem. Como você já viu em outros exemplos, você faz o Internet of Things, nas suas máquinas, os seus processos de medida de desempenho, os sensores já mandam o dado direto para a nuvem e você pode analisar e fazer análises inteligentes daquilo ali. Você pode fazer aplicações muito mais rápidas. Vocês já conhecem bem. Se eu estou tendo o meu aplicativo na nuvem, eu posso fazer updates do meu software na nuvem. Os seus clientes não precisam necessariamente ser atualizados e você vai aumentando a capacidade do sistema de uma forma muito mais ágil. Você pode remontar o seu serviço todo dia, várias vezes por dia, e estar sempre atualizando. E, à medida que você está colecionando todos esses dados, você começa a poder descobrir novos padrões, às vezes até através apenas dos dados, descobrir novas coisas do seu próprio business. Então, apesar de toda a experiência que você tem no seu negócio, você vai poder aprender um pouquinho mais por causa do que a cloud está te dando. E, como vocês já sabem, um dos conceitos fundamentais da inteligência na nuvem é que, à medida que você pega dados, por exemplo, dados históricos, e vai passando para os algoritmos na nuvem, eles vão montando modelos em cima daqueles seus dados. E esses modelos te permitem, então, quando adicionados aos serviços que você está colocando na nuvem, fazer predições e tirar esses insights que a gente estava falando. Então, por exemplo, você vê que, hoje em dia, se você juntar a inteligência da nuvem com novos sensores, como, por exemplo, como o HoloLens, ou alto-falantes com os quais você pode conversar, como a gente está mostrando no slide, e você coloca junto o aprendizado de máquina, junto com o processamento natural de linguagem, de forma que eu possa entender o que as pessoas estão falando, você pode, então, criar novos serviços. Por exemplo, naquele slide ali, você tem o exemplo de uma pessoa onde o sistema de inteligência da nuvem consegue não apenas identificar que tem uma pessoa, mas qual é a expressão daquela pessoa, que emoção que aquela expressão está colocando. E você pode imaginar vários serviços que você pode montar a partir disso. Por exemplo, uma pessoa que está tentando usar um caixa eletrônico, a pessoa não está conseguindo trabalhar muito bem, você olha a parte emocional, gera um alarme dentro da agência, e uma pessoa pode sair da agência e vir conversar com a pessoa. Você está tendo problema de usar a caixa? Então, você automaticamente endereça aquilo ali. E você tem essa, com a cloud, com essa toda a inteligência que está na nuvem, você pode mudar um pouquinho o paradigma de como as pessoas usam a computação. Em vez de você ter que aprender a usar os seus aplicativos, passam a ser, os serviços é que passam a entender como conversar com você. Por exemplo, um exemplo que a gente tem ali, de uma conversa com um bot, então, com um robozinho, que é uma inteligência artificial, um agente de inteligência artificial. Então, acho que não dá para ler a letrinha, mas a pessoa diz, por exemplo, eu quero cortar o cabelo no sábado. É assim que você ativou o serviço. Aí o serviço responde para você, ah, eu tenho esses horários disponíveis, você pode dizer, eu quero o horário X, está resolvido. Você não precisou instalar nenhum app, você não precisou aprender, você disse para o sistema o que você queria. E o sistema foi capaz de entender aquilo que você estava falando. Então, são essas novas capacidades que são possíveis por causa da potência da nuvem inteligente, que são muito interessantes hoje em dia. Outra coisa interessante é como você tem que acreditar nessa capacidade. Eu estou colocando aí um gráfico do reconhecimento de voz e da precisão do reconhecimento de voz. No início da década de 90, mal funcionavam os sistemas de reconhecimento de voz. À medida que a gente chegou no final da década de 90, começou a melhorar. Quando começou no início dos anos 2000, a taxa de erro não melhorava muito, a gente não sabia como melhorar. e durante quase 10 anos não melhorava muito o reconhecimento de voz. Aí, alguns anos atrás, veio as novas redes neuronais profundas e aí permitiu com que, com uma capacidade computacional muito mais alta e esses algoritmos com modelos muito mais complexos, você, na verdade, melhorou a taxa de reconhecimento de voz para um nível abaixo de 10% de erro, que já permite que você monte serviços onde a interação com o usuário vai ser por voz. Inclusive, até recentemente, ano passado, nós conseguimos, num teste padrão, chegar numa taxa de erro basicamente igual à dos seres humanos. Então, o sistema de reconhecimento de voz na nuvem já tem a mesma precisão de uma pessoa de entender, de escutar o que você está falando. E esse gráfico ainda vai melhorar. Então, logo, logo, a Cloud vai ser melhor que nós mesmos em termos de entender o que você está falando. À medida que você consegue fazer isso, você consegue habilitar novos serviços. Por exemplo, olha só o que você pode fazer em tradução de linguagem falada. Eu não sei se vocês já conhecem o Skype Translator, mas esse é um exemplo. Você conhece em América do Norte? Sim. Você vive em Central Mexico? Sim. Você conhece em Estados Unidos de América? Sim. Você vive em uma cidade capital? Sim. Você está perto de Seattle? Você está perto de Seattle. Você está perto de Seattle? Você está perto de Mexico City? Sim. Você está em Tacoma? Sim. Muito bom. Obrigado. 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 Você gosta de viver em Mexico City? Você gosta de viver em Mexico? Aqui está muito lindo. Aqui está muito lindo. O que você faz para divertir? Você gosta de divertir? Vou para as playas de México. Eu vou para as beijas de México. Eu gosto de nadar. Eu gosto de nadar. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Então vocês perceberam o que aconteceu E vocês viram a expressão das crianças E na verdade nós não dissemos para as crianças o que estava acontecendo Nós dissemos, fomos para a escolinha do México Vocês querem conversar com outra escola? Queremos Fomos na escolinha nos Estados Unidos Você quer conversar com outra escola? Queremos Aí que eles perceberam que eles estavam falando línguas diferentes e estavam traduzindo Como você viu, a qualidade do sistema é alta A tradução é rápida, é um serviço de graça Então você percebe que um aplicativo como esse Que já tinha tirado a barreira da distância Agora tirou a barreira da língua Então você aproxima as crianças E você viu a reação das crianças Como eles gostaram da ideia de poder falar Com crianças de uma outra cultura Então isso só é possível Com a capacidade da nuvem inteligente Então você percebe Que na nuvem inteligente Você tem certos pilares Que são super importantes Primeiro, tem que ser muito potente Se não for potente, você não consegue Fazer esses serviços Eu vou falar daqui a um pouquinho Como é que nós estamos investindo Por exemplo, na Microsoft Fazer a nuvem super potente Segundo, tem que ser segura O que na verdade é mais É mais eficiente você ter a segurança Na nuvem do que você ter no seu próprio empresa Porque já que eu estou investindo Muito na computação da nuvem Eu posso investir de uma forma proporcional A fazer esses sistemas seguros Seguros de um ponto de vista lógico Seguros de um ponto de vista físico E você não poderia investir Desse mesmo tempo numa empresa Principalmente numa pequena empresa Você ter as capacidades avançadas De machine learning E todos os algoritmos que estão por trás Da inteligência artificial E por fim Que é uma coisa muito importante Trazer essas capacidades Para os usuários E para as pequenas empresas Ou seja, essa inteligência Tem que ser facilmente programável Para que vocês que estão tentando Desenvolver uma pequena empresa Possam colocar essas capacidades Dentro dos novos produtos e serviços Por exemplo, o pitch que você viu anteriormente Já estava jogando esses tipos de capacidade E vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho Por exemplo, na parte de computação segura Eu não vou entrar em muito detalhe Mas você pode facilmente manter Por exemplo, todas as informações Que os seus sensores E que todos os documentos gerados Pela sua empresa Está tudo cifrado na nuvem Então é muito seguro E só você tem acesso àquilo Você tendo uma chave Essa chave pode ser gerenciada Por um third party Por exemplo, uma terceira empresa Então você tem um controle muito grande Sobre a segurança de acesso Aquela informação Por exemplo, na parte de você fazer A nuvem muito poderosa Nós recentemente Às vezes as pessoas pensam Ah, a Microsoft é uma empresa de software Não, nós somos uma empresa de tudo De computação E principalmente de computação inteligente Nós criamos novos tipos de computadores Usando uma tecnologia chamada FPGA Vocês provavelmente todos conhecem Computadores que tem CPUs GPUs As CPUs normalmente você tem Alguns cores de computação 4 cores, 8 cores, 16 cores Dependendo da CPU Na GPU, às vezes você tem 500 cores, 1000 cores 3000 cores numa GPU Só que ela vai gastar uma energia danada Com um chip de FPGA Só um chip Eu consigo colocar 100 mil cores de computação Então você tem 100 mil unidades de computação Dentro de um chip Que você pode reprogramar Para rodar, por exemplo Aquelas redes neuronais profundas Quando você faz isso Você gera uma capacidade computacional incrível Por exemplo Nós temos mais de 100 mil Desses computadores instalados na nuvem É, quer dizer, uma certa porcentagem do total E se eu junto essa capacidade toda Eu consigo um EXA Operations Per Second Um EXA Ops Para te dar uma ideia EXA Quer dizer um bilhão de bilhão Que é um número meio difícil de entender O que é um bilhão de bilhão De computações por segundo E só como exemplo Se eu fosse traduzir a Wikipedia inteira Vocês conhecem a Wikipedia, né? Tem 3 milhões de artigos mais ou menos Uns 9 bilhões de palavras Imagina que eu use o sistema mais complexo Como o nosso da Microsoft Baseado em redes neuronais Para fazer a melhor tradução possível Se eu for traduzir a Wikipedia inteira Usando um bilhão de bilhão de operações por segundo O tempo que você vai levar para fazer isso É uma coisa inimaginável Em vez de você levar horas ou semanas Você leva 0,1 segundos Então, se você piscar o seu olho Você levou 0,2 segundos Então, em metade do tempo que você leva para piscar o olho Eu traduzo a Wikipedia inteira Aí você vai dizer Uau! Precisa traduzir a Wikipedia tão rápido assim? Provavelmente não Mas agora Você que é uma pequena empresa Se os seus sensores gerarem Gigabytes de dados Terabytes de dados Você vai dizer Tudo bem Eu jogo na nuvem inteligente Olha só Eles têm capacidade de processar isso tudo Super rápido Para me dar inteligência Então, como eu falei A conversação através desses bots interfaces A cloud, a nuvem Entende a linguagem natural E responde para você em linguagem natural Então, para o usuário Isso gera uma nova interação Na qual você não é muito intimidado pela tecnologia Você não tem que aprender a usar um app Você não tem que aprender a apertar o botão direto Você só fala o que você quer Ou digita o que você quer E o aplicativo, o serviço Responde para você em inglês Ou em português Na linguagem que for apropriada para você Então, esse é um novo tipo de desenvolvimento Que muitas vezes Ao invés de você escrever um aplicativo Você escreve um bot Um robot desse de natural language E você acaba gerando um serviço Que é mais interessante para o usuário final E só para te dar um exemplo Se você pegar os nossos cognitive services do Azure Nós colocamos uma enorme quantidade de APIs Interfaces de software Que expõem milhões de capacidades Por exemplo, você pode jogar uma imagem E perguntar qual é o conteúdo daquela imagem Eu jogo uma descrição daquela imagem para você É claro, um ser humano tem uma capacidade ainda melhor Mas se você tiver um milhão de imagens Quem é que vai olhar os um milhão de imagens para você E dizer o que tem nas imagens? Joga na nuvem Rapidamente eu gero descrições de todas essas imagens para você Só para dar um exemplinho Por exemplo, hoje em dia Se você pegar a última versão do PowerPoint Todos vocês usam PowerPoint Eu estou usando aqui Quando você insere uma imagem dentro do slide O PowerPoint já sugere uma descrição daquela imagem E essa descrição foi gerada automaticamente Através de serviços da nuvem Porque a gente consegue entender qual é o conteúdo da imagem E se você quiser programar em um nível mais baixo ainda Por exemplo, muitas empresas Já tem uma certa capacidade de análise de dados Você pode ter cientistas de dados Ou estatísticos na sua empresa Que já tem algoritmos programados Você pode, com isso Com o nosso Azure Machine Learning, por exemplo Acessar, colocar esses algoritmos Que você já tem na nuvem Juntá-los com os algoritmos que nós temos Padrão, por exemplo, de Machine Learning E levar a sua capacidade para um novo nível Então você não perde a inteligência Que você já tinha em termos de processamento dos dados Você complementa essa inteligência Que o que a gente tem na nuvem Então essa capacidade é um pouco do que a gente chama De democratizar a inteligência artificial Trazer as capacidades de inteligência artificial De uma forma acessível Fácil de programar Para os engenheiros e profissionais Que estão nas suas empresas Principalmente pequenas empresas Que não tem recurso de fazer todo um time De análise estatística Por exemplo Imagina que você está Isso aí é um exemplo Imagina que você está em um estacionamento E você quer fazer um sistema Que detecta onde é que estão as vagas do estacionamento Qual é a ocupação do estacionamento Existem, vocês já devem ter visto Os estacionamentos que têm sensores Em cada posiçãozinha Onde pode estacionar um carro Dá muito trabalho fazer isso Esses sensores quebram Tem que instalar fios em todos eles Uma manutenção enorme Joga uma câmera Olha o estacionamento E deixa a nuvem inteligente Detetar para você Onde é que tem carro Onde é que não tem carro E rapidamente fazer um mapa para você E da mesma forma que eu mapeei a presença de carros Eu posso mapear a presença de bois Eu posso mapear qualquer coisa Então a inteligência da nuvem Te permite fazer certas coisas De uma forma muito, muito mais fácil e rápida Do que outros métodos Um exemplo dessa capacidade É o que nós estamos fazendo aqui Com o time nosso no Rio de Janeiro Que está fazendo análise de vídeo Em tempo real Você tem milhões de câmeras de vídeo No mundo todo Aliás, centenas de milhões de câmeras de vídeo E em geral Se você pegar uma pessoa Para assistir o que tem num vídeo Um vídeo de monitoração Essa pessoa vai conseguir assistir o que? Duas, três, quatro, cinco câmeras É muito difícil Mas se eu tiver um sistema na nuvem Que está assistindo as câmeras E detetando A pessoa pode então prestar atenção Em alguma câmera em particular Apenas quando a nuvem dizer Olha, eu vi algo estranho naquela câmera Aí a pessoa vai lá e presta atenção Então eu amplifico Quer dizer, a nuvem inteligente Amplifica a capacidade dessa pessoa De em vez de monitorar quatro câmeras Essa pessoa pode monitorar mil câmeras Então agora eu tenho uma fábrica Eu tenho uma área qualquer Que eu quero monitorar Eu posso pensar em colocar 500 câmeras Numa área dessa E sei que uma ou duas pessoas Vão poder acompanhar o que está acontecendo Então a gente tem, por exemplo Um trabalho aqui em São Paulo Com o pessoal da Prodesp Onde a gente monitora Através de vídeo em tempo real Eventos no trânsito Então você vê nessa imagem Mostrando como é que a gente sabe identificar Onde é que estão carros Onde é que é um carro Onde é que é um caminhão Onde é que é uma motocicleta Por exemplo, aqui Na figurinha do meio A gente tem a ideia de tentar descobrir Quando é que uma motocicleta parou Num lugar que não é permitido que elas param E quando isso acontecer Gerar um evento Para o sistema de monitoramento Então se você puder, por favor Tocar o vídeo Vamos ver se vai dar certo É o vídeo do meio Agora vai conseguir Então você vê Na esquerda você tem o vídeo E na direita você tem uma motocicleta Quando a motocicleta para na parte central Você não sei se percebeu Na direita você gera Uma imagem com um quadradinho O retângulo vermelho Dizendo, olha, uma motocicleta parou E você pode fazer isso Com uma rapidez muito grande Em questão de segundos Você gera Então, por exemplo O departamento de polícia Olhando essa informação Pode tomar uma decisão em tempo real Em geral, a maioria dessas câmaras São apenas usadas para análise forense Depois que aconteceu Vamos ver o que aconteceu Desse jeito a gente pode monitorar em tempo real E para fechar Eu queria mostrar para vocês Um exemplo de aplicação Da nuvem inteligente Com o hospital 9 de julho Onde a gente está tentando ajudar O problema de pessoas Que caem do leito do hospital Se uma pessoa cai do leito As consequências podem ser muito fortes A pessoa está doente Está fraca Aquela queda pode ter consequências muito grandes Então você avisar A um enfermeiro ou enfermeira Que a pessoa caiu da cama Está muito tarde E se eu puder avisar Que a pessoa vai cair da cama Então o sistema de visão computacional Pode aprender os padrões de movimento E saber Ah, você mexeu só um pouquinho Então, por exemplo Vamos mostrar no vídeo Então o sistema A pessoa está lá na cama Isso aí não é, na verdade Um paciente É um rapaz que trabalha no hospital Que serviu como voluntário para a gente Mas então A pessoa está lá Por exemplo Ele está na cama Chegou alguém Abaixou a grade O sistema gera um alarme Olha A gradezinha abaixou Era para ter abaixado? Então quem está monitorando sabe Se não era para ter abaixado Você pode ir ao quarto E a pessoa está lá De repente a pessoa se mexe um pouquinho A pessoa se mexeu Parece que está querendo levantar Então eu gero um alarme imediatamente Então com isso Você pode eventualmente Avisar que a pessoa está com movimento diferente E prever e evitar a queda Então aqui são apenas pequenos exemplos De como é que Quando você tem a nuvem inteligente E você joga Toda essa capacidade de programar Disponível Para você montar serviços e aplicativos Em cima disso Então qualquer pequena empresa Com boas ideias Pode usar esses serviços E fazer aplicativos como esses Que nós fizemos E de repente você tem uma vantagem De negócios impressionante Criando novas capacidades Ok Era essa mensagem que eu queria passar para vocês Obrigado 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 Obrigado